oi gente eu sou a tata e hoje eu vim conversar com vocês sobre como despertar aquela química na pessoa que você tá afim falar inclusive vocês me fazem muitas perguntas relacionadas a isso lá no instagram inclusive se você não me segue me segue lá tá bom então resolvi um pouquinho mais a fundo e trazer algumas evidências pra vocês do que acontece com o nosso corpite com o corpite da pessoa que você tá apaixonada falei quais são os elementos quais são esses atributos é física animal então rola uma coisa carnal a não ser no caso dos assexuados e demissexuais já devem ter visto vídeo se não viu vai lá ver tá que é bem legal e ainda falando da nossa física a história clássica do suposto e se atrai não funciona não tem nada a ver é mentira é balela segundo a ciência inclusive já tem vídeo sobre isso também card segundo o nosso cérebro pessoas fisicamente parecidas com a gente ou pelo menos com algumas características que batam com a nossa pessoas que passam mais credibilidade porque porque o nosso cérebro está acostumado a olhar no espelho aquela cor de olhos aquela cor de cabelo enfim atributos físicos aquela altura e tal e saber que aquele tipo de pessoa é confiável não só o espelho né vivências que já teve com outros tipos de pessoas também vão formando essas suas crenças mas enfim em relação à graça um mental também é assim a gente tende a sentir mais química por pessoas que têm atrações mentais parecidas com a nossa como assim tá que nós todos os mesmos hobbies que você provavelmente frequentam os mesmos lugares ou coisas do tipo quando acontece ao contrário é porque o teu cérebro registrou que aquelas atividades que tu pratica não são o suficiente para ti por algum motivo por algum trauma então tu vai buscar pessoas que façam coisas que tu não faz mas são casos bem específicos na grande maioria das vezes a gente se identifica mais com pessoas que praticam coisas parecidas com que a gente gosta do nosso gosto do nosso lixo então vindo pra minha área cara da comunicação que vocês estão ligados é quando não existe um fluxo de comunicação não existe química entre vocês essa comunicação quase nunca é verbal a química ela rola através do olhar através dos feromônios né que aquele cheiro que tu quase nem percebe através das atrações visuais que o cérebro vai reconhecendo a pessoa e dizer que o positivo é confiante através dos elementos mentais que tu vai olhar pra você fazer ela gosta de tal coisa por causa da roupa por causa do lugar ela tá frequentando e vai dando uns positivos e isso tudo um combinado disso tudo vai despertar a química nela em você às vezes só em você um pouco sofrido né mas às vezes acontece é por isso que a química vai bem além das palavras se a pessoa for uma pessoa muito que dá muito valor para a audição eu tenho um vídeo muito legal que fala sobre isso faz um tempinho que eu fiz eu vou até dar uma procurada para botar no card aqui pra vocês verem que existem tipos de pessoas tem pessoas que se atraem mais falar pela audição pelo visual enfim se a pessoa for muito atraída pela audição com certeza se tu falar as palavras certas vai ajudar pra caramba mas nos outros casos não é só isso nos outros casos que nem eu falei é olhar e cheiro é toque é todo um envolvimento e tem que bater assim tipo tem positivo 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 de ficar assim sabe para poder dar quem gerar aquela química recíproca entre vocês agora um coringa aqui pra vocês outra coisa que faz despertar a química na pessoa sabe o que é o mistério quando aquela pessoa está muito envolvida de mistério mistério que eu digo é assim ó a tua cabecinha lá tenta decifrar tudo sobre aquela pessoa é quanto tá apaixonado por ela e quando ela não consegue decifrar algumas coisas quando tem assim um certo mistério ali na situação isso faz o nosso cérebro querer liberar dopamina e gerar uma sensação de prazer na gente então essa sensação de prazer que tu vai é gerar com a liberação de dopamina do teu cérebro vai fazer com que a pessoa possa sentir uma coisinha diferente que está enquadrado na química também por você então se tiver a possibilidade de deixar um mistério zinho no ar em relação a alguma coisa é legal é muito legal isso pode gerar química também tá entendi beleza show de bola resumir qual que é o principal fator para eu tentar aguçar e gerar esse lance aí essa química entre eu e aquela pessoa que eu tô afim então não tem um principal fator depende de pessoa vocês odeiam quando eu falo final e depende mas depende mesmo mas eu diria que um dos principais é a tal da confiança se teu cérebro escaneou o visual da pessoa é o físico e pouco confiante isso não tem nada a ver com os seus padrões de achar tal coisa bonita ou feio ou os padrões da sociedade ou qualquer outro padrão não tem nada a ver quer dizer que o teu cérebro achar aquela pessoa confiável ou não fisicamente show de bola aí vai pro lado é mental da parada dependendo do lugar que vê aquela pessoa dependendo de como aquela pessoa estava se posicionando estava falando o que ela estava fazendo aí o cérebro vai o fim confiante também e o terceiro que nem eu falei os mistérios se ficar um mistério zinho ali no ar dos cérebros todos vendendo aqueles mistérios que foram dando um ok de positivo a gente é um mistério a massa então é disse que ela gosta a gente tem outro mistério é legal legal então ela já fez tal coisa a gente tem outro mistério a legal então ele já foi pra tal lugar massa eu queria pra cantar um lugar sabe assim conforme o cérebro for desventando esses mistérios e for rolando mais confiança mais fácil daquela pessoa se sentir atraída por você mais fácil de rolar química entre vocês dois eu tenho um vídeo muito legal que é de uma técnica que eu mesma desenvolvi através dos cinco sentidos para você conquistar aquela pessoa através de cada um dos sentidos eu vou botar no card aqui em cima se vocês quiserem ver tá bom se vocês gostaram desse vídeo tem certeza que vocês vão gostar desse vídeo aqui dessa playlist não esquece se inscrever no canal foi isso um beijo tchau